Uma aranha comum tem oito olhos. Se a aranha estiver a olhar para nós, com os dois olhos da frente e mais três olhos, e mais três olhos, que fração dos olhos está a olhar para nós? Não estamos a inventar. Estas fotografias são mesmo de aranhas. Como podem ver, em qualquer uma das fotografias, as aranhas têm oito olhos. Mesmo nesta, o outro olho está ali atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não fazia ideia. Mete medo. Bom, mas concentremos-nos no problema. Se estiver a olhar para nós, com os dois olhos da frente, dois dos oito olhos, que fração da totalidade de olhos representam os dois da frente? Representam dois dos oito. Dois dos oito olhos. Podemos ver isso aqui. Tem oito olhos. Os dois da frente são um, dois dos oito. O enunciado diz também que está a olhar para nós, com os outros três olhos. Portanto, está a olhar para nós, com mais três dos oito olhos. Suponhamos que são este, este e este. O que temos de fazer aqui é somar frações. Temos de somar dois oitavos e três oitavos. Que fração dos olhos está a olhar para nós? Bom, será uma fração de oito. Continuamos a ter um total de oito. Dois mais três. Dois mais três sobre oito. Dois mais três sobre oito. Que é igual a cinco oitavos dos olhos. Cinco dos oito olhos estão a olhar para nós. E podemos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dos oito olhos estão a olhar para nós. De uma forma bastante assustadora.